Fala gente, tudo bem? Corretor de imóveis Marco Guerreiro e hoje é dia de decorado. Gente, hoje eu vou mostrar esse decorado fantástico aqui para vocês. Esse daqui é do São Miguel, tá? Da por São Miguel. Mas hoje o intuito não é falar do produto, mas sim falar do modelo decorado para vocês. Teria uma ideia de decoração. Antes de qualquer coisa, eu sou o corretor de imóveis Marco Guerreiro. Se você ainda não me conhece, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E se você não tem corretor, deixa ser seu corretor. Vou deixar meu WhatsApp aqui, se caso você quiser entrar em contato. E vamos lá ao vídeo, tá gente? Bom, aqui é uma planta de 40 metros quadrados, uma amplitude fantástica. Olha isso, olha como que ele é grandão, tá? Eu vou filmar daqui para vocês terem uma noção. Olha como que é bacana. Bom, aqui a gente tem a cozinha, tá? Vou filmar aqui mais distante para vocês terem uma noção. Os armários aí, todos em tom cinza. Já combinando com essa parede aqui, bem legal também. É branco com tons de preto, tá? Muito bonita mesmo. Meu Deus do céu. Olha essa torneira aqui, gente. Que isso, cara? Torneira maravilhosa. Olha. Tá, gente? Mostrando mais aí para vocês o modelo decorado. Aqui a gente não tem cooktop, a gente já tem fogãozinho mesmo aqui. E os armários em cima, tá, gente? Bem bacana. Aqui a gente tem mais um armário aqui em vidro. Muito legal. Bacana isso daqui, gente. Daria para fazer... Eles fizeram assim, né? Mas daria para até fechar aqui tudo a área de serviço. Aqui a área de serviço, para vocês já terem uma noção. O armário aqui em cima. Ele já integra essa parede toda com a cozinha, para vocês terem uma noção. Também tudo com o tom de cinza até o piso aqui. Gente, o modelo decorado não entregue assim, tá? Mas é para vocês terem uma noção. E aqui, gente, cabideiro. Olha que legal. Dá para você fazer um armarinho aqui. Bem bonito. Para você colocar as vassouras e rodos, tá, gente? Já deu para ter uma noção aí do tanque. Bem bonitão mesmo. Aqui eles fizeram, né? Decoração com painel. Eles fizeram esse LED aqui de ponta a ponta. Isso daqui deu uma robustez para casa, né? Que lindo. Que maravilhoso. A mesa aqui, bem estilo industrial mesmo. Bem rústico. Olha aqui como que é essa peça. E aqui com as cadeiras. Esse daqui eu já vi. Eu já vi na veste casa, tá? Já fui na veste casa. Para vocês acharem isso daí. Tem lá. A última vez que eu fui, tinha. As luminárias, bem bonitas mesmo. E aqui, gente, fica para você tomar uns drinks, né? Fazer alguma coisa, deixar aqui também a testadeira aí, né? Deixar as chaves quando você sai. Bem bacana. Aqui a gente tem as gavetinhas, tá? O home aqui que fizeram. Bem bacana. Essa arte aqui. É que a gente tem, né? O cinza aí. Eu acabei esquecendo esse cinza aqui. Enfim. Mas vamos lá. Vamos continuar. Os quadrinhos, tá? Bem bonito. Queimado. Como que é? Não sei o que é queimado. Esqueci o nome. Caramba! Esqueci, gente. Ó. Para vocês que mostram, bem bonito, tá? Bem bonito. Que fiquem as ideias aí para vocês. Gente, eu vou assim mesmo, tá? Se não esqueçam, eu continuo o vídeo. Enfim. Gente, não é perfeito, né? Vamos aí. Ó. Os LEDs, tá? Muito bacana. Já deu um tom aqui também bem, bem legal mesmo. Essa parte, tá? Bem, show de bola. E vamos mostrar para vocês os restantes aqui. Aqui os dois dormitórios... Os dois dormitórios aqui é o dormitório das crianças. Achei fantástico. Gente, que bonito. Tá altinho isso aqui, né? Mas... Ok. Deixa eu subir aqui. A câmera. A câmera. Tá altinho, mas beleza. Guarda-roupa. Tá, gente? Guarda-roupinha. Guarda-roupinha. Vocês têm uma noção daqui também. Guarda-roupinha. Guarda-roupinha. A parede aqui. Aqui é papel parede, né? Bem bonito. Olha aqui os detalhes. Tá? É legal. O que a gente tem para vocês fazerem? É... A gente tem um escritóriozinho para fazer a lição de casa, né? Bem bacana. Cara, olha isso aqui. Que legal. Vai rolando aqui, cara. Para vocês terem uma noção, ele vai pintando. Aí vai descendo. Vai fazendo. Vai fazendo os desenhos. Olha que legal. Tem um rolo aqui. Bem bacana, né? Gostei disso. Isso aqui eu gostei. Meu Deus. Isso aqui eu vou pegar uma ideia. Vou fazer lá em casa. Tá bom, gente? Olha que legal. Banheiro. Olha que banheiro bonito, tá, gente? Olha lá. A pessoa está assistindo meu vídeo. Está deixando esse passinho aqui, ó. Como ela vai quebrar isso aqui, né? Tem que trocar a boia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bem bonito. Meu, aqui. Piso. Olha. Bonito esse porcelanato, gente. Bonito demais. Meu Deus. Aqui é o espelhão, ó. Eu gosto de assim. Eu gosto de espelho, tá? Só que com armários. Eu acho que aproveita o espaço, né? Para vocês terem uma noção, ó. Com palma, tá? Mais ou menos. Ó. Para vocês fazerem a casa de vocês. Olha que legal. Preto. Ficou bem bacana. Deixa eu filmar tudo aqui para vocês terem essa noção. Tá, gente? Bem bacana mesmo. Gente. Quem vocês... Está faltando alguma coisa nos vídeos, tá? Deixem aí nos comentários aí para mim. Tudo que é interação ajuda aqui também o vídeo. E não se inscreve. Não se esquece, né? Se inscreve e curte, tá bom, gente? Continuando. A gente tem aqui para fazer a make. A famosa make. Olha que legal. Já fizeram aqui no quarto. Essa parte maravilhosa, tá? Esse daqui em cor, gente. É muito bonito, né? Vou filmar aqui para vocês. Ok. Vamos filmar o quarto. Olha esse painel. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Gente. Para, para. O que vocês faziam? Vocês têm vontade de fazer em casa esse negócio. Caramba. Olha, gente. Que bonito. Olha que legal essas iluminárias. Bem bacana. Bem bonito mesmo. Olha, gente. Aqui para as KTV, né? Fizeram o painel aqui também. Cinza. Acompanhando toda a casa, né? Tem os tons de cinza. Tá bom, gente? Bem bonito mesmo. Olha isso. Olha isso. Pelo amor de Deus. E os armários, tá, gente? Os armários aí com vidro. Vocês têm uma noção. Os criados mudos aqui. Bem pequenininho. Mas dá para colocar. E os armários. Tá bom, gente? Ó. Vou filmar aqui. Uma gavetinha pequenininha. Mas já cabe alguma coisa. Tá, gente? Beleza? O que vocês acharam desse decorado aqui? Fala para mim. Deixa aqui nos comentários. O que vocês acharam? Muito bonitão eu achei, hein? Muito bonitão mesmo. Tá, gente? Esse daqui é de São Miguel. Gente, de novo. Se você não tem corretor, deixa seu corretor. E se você não é inscrito, se inscreve no canal e curte e compartilhe. Que ajuda demais a gente. Bom, gente. Vamos finalizar esse vídeo. Espero demais de coração que você tenha gostado disso daí. Eu também tenho mais vídeos aqui no canal. Corretor Guerreiro. Lutando para fazer o melhor negócio para você. Um abraço.